Você tem o suficiente para ir para o Empire Hill? Agora vamos experimentar o vídeo noturno puro ao VAR. Vamos ver como é que é. Sai de aí o caganita! Maluca, eu estou a conduzir. Porta-te como homem que já tens idade para esse VAR. Então caralho, então caralho! Te comparto o vestido, filho da puta! Então! Ai o canudo! Vamos passar ali num túnel. Te comparto o vestido, filho da puta! Tu que gostas de mandar postas de pescada, que gostas de dizer merda! Sim! Tu! Te comparto o vestido, filho da puta! E fiquei triste! Obrigado! Mulherzinha, olha para mim, parece que eu sou maluco! Isso! Outros homens deviam ter um bom bocado de vagina! Outra vez! E aí? Pronto! Obrigado.